Os índios Gamela voltaram a bloquear a MA014 entre as cidades de Matim e Viana, na Baixada Maranhense. A interdição completa da pista foi por volta das 13 horas desta quarta-feira, dia 8 de setembro. Esta já é a terceira interdição nas estradas maranhenses em menos de um mês. Os índios estão bloqueando as estradas maranhenses a fim de chamar a atenção para a votação do projeto de lei 490, que trata sobre a demarcação de terras que está em votação no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Se aprovada, a proposta impede os povos indígenas de obterem o reconhecimento legal de suas terras tradicionais se lá não estavam fisicamente em 5 de outubro de 1988, dia da promulgação da Constituição Federal, ou se não tinham nesta data uma controvérsia possessória de fato ou judicializada. Essa tese é conhecida como o Marco Temporal. Com a MA014 nessas condições, muitos condutores de veículos resolveram arriscar a travessia via ferryboat, mas por lá um problema maior os esperava, as enormes filas para conseguir vagas das embarcações sucateadas rumo à capital. Vale ressaltar que os protestos não têm prazo para serem finalizados. E aí E aí E aí B E aí E aí E aí O que é isso?